Gente, vamos falando agora sobre os casos de leitimaniose, viu? Porque, infelizmente, vem aumentando os casos de leitimaniose em humano aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente, falando aí sobre o aumento dos casos de leitimaniose na cidade. O setor de vigilância epidemiológica mapeou toda Três Lagoas. Em todos os bairros foram constatados focos do mosquito Flebótomos, o transmissor da leitimaniose. Em 2021, os bairros onde foram encontrados os focos foram São Carlos, Vila Alegre, Jardim Progresso, Santa Luzia, Santo André, Guanabara, Centro, Paranapungá, Jardim Atenas, Santa Terezinha, Novo Oeste, Jardim Dourados, Santos Dumont, São Jorge, Vila Piloto e Jardim Oiti. E a melhor prevenção contra o mosquito transmissor é a limpeza. Os ambientes, os quintais precisam sempre estar limpos, rastelados e não sombreados. Então, assim, tem as árvores nos quintais das pessoas e esse quintal sempre tem que estar limpinho, rastelado, por exemplo, se for quintal de terra. Por quê? O flebótomo gosta muito de material em decomposição. Então, fezes de animais, restos de folhas, restos de frutas de árvores que caem dessas árvores. Então, o material em decomposição é um atrativo para o mosquito. Então, é muito importante manter sempre o quintal limpo nesse sentido. E os sintomas da leishmaniosa visceral é muito semelhante ao da dengue. São sintomas exatamente muito semelhantes ou até iguais aos sintomas da dengue. Então, o paciente tem falta de apetite, febre, emagrecimento, um desconforto abdominal, pode até ter um pouco de distensão abdominal também. E isso continua. Então, a gente sabe que a dengue, o período da dengue, aproximadamente sete dias. A gente fala, toda dengue, suspeita de dengue, que passa de sete dias, esse paciente precisa ser reavaliado e sim ser investigado para leishmaniose. E aí O que é isso?